Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o desenho mágico. É para a gente usar a nossa criatividade e fazer a mágica. O que a gente vai precisar? De papel toalha, canetinhas coloridas, um pote de vidro com água ou de plástico da preferência de vocês. E, atenção, para a hora da mágica. Primeiro nós vamos pegar uma folha, dobrar ela ao meio e cortar ela. Depois que a gente cortou ela, nós vamos fazer um desenho na parte de trás. E outro desenho na parte da frente. E, atenção, primeiro desenho mágico. Nós vamos colocar o desenho na água. E, tchananãã, um lindo desenho aparece. Vamos de novo? Olha esse, gente. O que será? O que será? Colocou na água. E que desenho é esse? Agora, é com vocês. E eu quero saber qual é o desenho mágico que vai sair aí da sua casa. Tira a foto, manda vídeo, que a Pro está doida para saber qual foi a mágica que vocês fizeram aí, tá bom? Um beijo, até a próxima!